É rapidinho, só para, só para conversar com vocês, como se monta um trabalho econométrico, como um trabalho qualquer, um artigo, uma monografia, uma dissertação, uma tese, um estudo científico. Então, toda, se vocês têm metodologia científica, vocês tiveram, eu vou explicar a mesma coisa. Vai diferenciar, vai diferenciar a metodologia e os resultados, tá? Aí eu vou, já vimos isso ontem, tá? Mas, porém, entretanto, contudo, é bom sempre pegar no pé, porque é muito importante saber esses conceitos, tá? Olha só, então, basicamente, um trabalho econométrico é a mesma coisa quando você vem em metodologia de pesquisa, quando você vai fazer um artigo, quando você vai fazer um TCC, tese, tese de doutorado, dissertação de mestrado, tá? A monografia de especialização é sempre as mesmas, é o mesmo processo, tem introdução, antes disso, né, tem resumo, agradecimento, vamos lá, isso é tudo, isso é tudo, isso é tudo, isso é tudo, antes, trabalho, né? Mas o corpo do trabalho é importante? Tem isso, tem introdução, é onde você vai vender o peixe, certo? Você vai escrever o seu trabalho na forma de mostrar, né, um caráter primário, um caráter introdutório, um caráter inicial, né, um caráter de conhecimento inicial para um pesquisa, para o leito, o que que você, né, tá pesquisando, por que aquilo, né, quais são as informações que estão sujeitas no mundo real, né, e aí, dentro da introdução, você vai colocar seus objetivos, vai justificar por que você tá fazendo, você vai colocar sua hipótese, né, você vai falar por que é relevante o que você tá fazendo, né, e você vai seccionar, dentro da introdução, você vai seccionar as sessões posteriores, né, que aí vem revisão de literatura, vem metodologia, depois vem resultados e as considerações, tá, você então elenca as sessões, isso num parágrafo só, tá? Então, introdução é o que sempre eu falo, é onde você vai vender o seu peixe, onde você vai demonstrar por que você vai fazer aquilo e por que é importante fazer aquilo, basicamente é isso. É isso, olha, nunca escreva em primeira pessoa, a não ser se você, a não ser que você escreva alguma coisa muito de próprio punho, escreva sempre da forma impessoal, com uma norma culta, com, com, tanto com concordância e regência razoável, sabe, você pode errar uma coisa ou outra, mas sempre concordando e regendo de maneira coerente da forma pessoal, né, então não escreve nós, nem eu, ou fizemos, por exemplo, tem que sempre concordar, né, cada parágrafo tem que ter concordância, tem que ter regência em termos de verbo e... e os verbos e os substantivos e tudo mais. Enfim, em língua portuguesa não sou muito bom, não, mas tive que aprender um pouquinho, mas ainda sou bem, dou uma patinada, quando eu faço uma, opa, quando eu faço um artigo, quando eu faço, enquanto eu estou fazendo a tese, eu sempre entrego, pago um corretor, uma amiga minha, que é ela, professor de língua portuguesa, e ela faz a revisão portográfica para mim, para ficar mais, mais bonitinho, tá? Então, assim, quem tem facilidade com a linguagem portuguesa, tudo bem, quem não tem, pede para o amiguinho ajudar você, tá? Beleza? Na introdução, na revisão e tudo mais. Está em vermelhinho porque eu não vou falar muito sobre introdução e revisão de literatura. Revisão de literatura, galera, você vai procurar na literatura, trabalhos semelhantes ou relações semelhantes, né, para corroborar o que você vai fazer, para dar uma estrutura teórica para o que você vai fazer, entendeu? Então, você vai, por exemplo, pesquisar sobre determinantes salários, você vai pesquisar pesquisas de outras pessoas que fizeram as mesmas coisas e ver os resultados que eles chegaram, né? E aí, no final da revisão de literatura, você vai colocar os destaques, você vai colocar, então, as relações, né? Basicamente é isso, tá? Tem toda, tem toda, eu vou até repegar aqui, ó, vou até pegar aqui, eu sempre tenho isso, como, deixa eu mostrar para vocês aqui, eu sempre tenho esse papel aqui como exemplo, né, esse papel aqui são citações de autores, como se coloca a citação, tudo mais, posso tirar um xerox, xerox não, uma impressão e passar para vocês, isso aqui é desde a época que eu tenho da graduação, eu acho, sempre uso isso como referência, mas eu não vou fixar a ideia da revisão de literatura agora, o importante é, depois disso, a metodologia, tá? O que que é metodologia para a econometria? O que que é metodologia para a econometria? Nós já aprendemos, vocês viram fazendo um mastigadinho lá, como o Biancone falou, eu dei mastigadinho por quê? Na metodologia, você vai falar o que que você vai usar, a estrutura do modelo, que é a regressão linear múltipla, você vai pegar um livro do tipo Bujarati, e vai escrever o que está no livro. Segundo o Bujarati, a regressão linear múltipla, é uma regressão, que a variável dependente é o Y, o Y, no nosso caso, é o salário do indivíduo, né? E do outro lado da equação tem as variáveis independentes, que explicam o modelo, as variáveis independentes são aquelas que tendem a ter alguma relação de, não de causalidade, nem de correlação, uma relação de explicação para, né, o que que acontece na natureza do salário, então você explica bonitinho, né? Então as variáveis independentes são cor, sexo, escolaridade e experiência, no nosso caso, né? Especificidade do modelo ao objeto de pesquisa, que eu falei para vocês, lembra que eu, assim, você fala no geral que o Y é igual a X1, A1, né, o intercepto, mais o A2, X1, aí deixa eu mudar os subscritos para ficar mais claro, A0, o intercepto, A1 e o X1, então estou elencando o coeficiente A1 com a variável X1, certo? A2 e X2, a coeficiente, né, A2, que é relacionada a uma variável X2, então você vai descrever no geral, né, o modelo de regressão, e depois você, né, especifica que o X1, por exemplo, é variável cor, o X2 é variável sexo, e tudo mais. Vocês podem observar lá no corpo do texto da, da, que eu fiz lá, eu não fiz, eu não fiz a especificação, fiz o mesclado, eu não fiz a especificação geral da regressão linear múltipla, e a especificação para o meu caso, eu fiz mesclado, por quê? Porque depois de muito tempo escrevendo, eu tive essa habilidade, mas primeiro você faz para o geral e depois específico para o seu, para o seu, para o seu caso. Mas, como eu dei para vocês uma coisa já pronta, sempre siga aquilo que eu já fiz, não tem problema, aquilo que, daquele jeito que está lá, muito mais resumido, é mais, é mais objetivo, é mais claro, entendeu? Então, assim, aquele trabalhinho que eu dei para vocês lá, que eu fiz, fui fazendo com vocês, siga daquela forma, tá? Qualquer trabalho que você for fazer. Olha lá, variáveis do modelo e expectativas de coeficientes. Aquilo que eu escrevi depois de representar uma função, uma equação. Ah, variáveis, como eu escrevi, variável sexo, ela tem expectativa com a variável salário de forma negativa, ou seja, a discriminação dos salários, escolaridade relacionada com a variável salário de forma positiva, porque quanto maior a escolaridade, né, maior a probabilidade do salário aumentar. Então, você sempre escreve isso de maneira bem objetiva e bem direta, tá? Uma dica que eu dou para vocês, sempre embasado numa literatura, tá? Isso aí, depois que vocês vão ganhar cancha, ganhar experiência, vocês vão ver que é muito melhor e colocar uma literatura, né, específica a cada caso. Por enquanto, vocês podem escrever de forma direta, não tem problema. Não tem problema, vocês estão em fase de aprendizagem, tá? Então, vocês têm que escrever as expectativas das variáveis, os coeficientes das variáveis em relação ao modelo, tá bom? Aí, os dados, de onde você tirou os dados para você alimentar o modelo? Por exemplo, eu tirei da PNAD, que é do IBGE, entendeu? Que é do IBGE. Então, você tem que se falar, PNAD 2019, do estado tal, foi retirado da base de dados do IBGE. São dados secundários, lembra que eu expliquei no começo do curso, que são primários e secundários? Você não foi pesquisar em campo, pegar, né, o formulário, pesquisar as informações das pessoas, você pegou uma base de dados que já tinha pronta, por isso que é secundário, vem de um segundo, vem de uma segunda pessoa, tá? E a tabela resumo é opcional, o que é a tabela resumo? A tabela resumo é você escrever, fazer uma tabela com as variáveis, a natureza das variáveis, expectativa das variáveis, e da onde você tirou essas variáveis, qual banco de dados. Por exemplo, nesse caso aqui, nós só tiramos de um banco de dados, mas, por exemplo, naquele trabalho que eu fiz original, eu tirei cinco bancos de dados. Entendeu? Tudo bem com essa revisão, galera? Tranquilo? Alguma dúvida? Dúvidas? Então, essa é a parte específica quando se realiza um trabalho quantitativo, mais específica ainda quando se realiza a econometria, tá? Estrutura, especificidade, variáveis, dados, tabela. Pronto. As quatro aqui são as quatro partes que você tem que, obrigatoriamente, colocar nessa parte de metodologia, tá? Resultados, galera. Resultados é uma coisa... Vou falar depois de resultados na parte 2. Ah, tá. Aqui você também coloca o software, tá? Nos dados utilizados. Eu vou utilizar o software Stata. Aqui, os resultados são as estimativas que você pode reafirmar, né? Que você obteve a partir de um software Stata, e Vios, Excel, tanto faz. Tem que falar de onde você... Você imputou ali, onde você colocou os dados. Você deverá representar as estimativas por meio de uma tabela. Lembra que nós fizemos isso ontem? Identificar as variáveis estatisticamente significantes. Como identificar? Primeiro você vai no Stata, identifica, e depois você marca com um asterisco, tá? Um asterisco quando é 1%, dois asteriscos quando é 5%, três asteriscos quando é 10%. Professor, se for mais 10%, não coloca nada. Discutir os resultados, sempre orientado à forma funcional. A forma funcional vem antes de você colocar as estimativas. Você vai rodar a regressão e a partir da forma funcional que você escolheu, você vai colocar as estimativas daquela forma funcional. Mas o que é orientar a forma funcional? Eu vou explicar mais especificamente na próxima parte. Então, calma. Alicerçar os resultados em relação à literatura. Para você não ter um trabalho mais consistente, mais robusto, mais justificável, você vai ter que pegar a literatura e comparar. Ah, de acordo com o João das Coves, em 2007, ele chegou no mesmo resultado. No estado de, sei lá, no estado do Paraná. Você está fazendo o estado de Mato Grosso, por exemplo. Então, assim, você sempre, assim, quando você for criar um TCC, né, no TCC, principalmente, você vai fazer isso. Você vai pegar a sua literatura, vai verificar as análises quantitativas e você vai comparar. Você vai falar, olha, o cara não chegou na mesma conclusão que eu cheguei. Que pode ser que aconteceu alguma coisa, né, em relação, né, a mudança de comportamento dessa variável, né, no tempo. Porque se ele pesquisou em 2007, se ele está pesquisando em 2019, alguma coisa mudou. Você pode colocar alguma informação, né, sobre aquela variável que aconteceu com aquela, por exemplo, cor. Suponha que a relação seja negativa, em 2007. Aí virou positiva no estado do, por exemplo, do estado do Paraná. Ah, porque teve, por exemplo, aqui no, aqui em Londrina, na UEL, tem a afirmação de cotas. Pode ser que isso seja um fator que, né, qualificou essa parte discriminatória. Então, você pode escrever assim, não tem problema. Você tem que procurar uma justificativa para a sua relação, tá? Então, é assim que você trabalha justificando, tudo bem? Alguma dúvida, galera? Alguma dúvida sobre os resultados? Mas aí eu tenho que colocar variável por variável? Tem que explicar cada variável. Que seja, ó, boa pergunta, Anny, que seja estatisticamente significante. Aquelas que não são estatisticamente significantes, você não comenta nos resultados. Só aquelas que têm relação estatística significativa. Você tem que explicar cada variável. Você vai rodar, vocês vão ter quatro variáveis. Cor, sexo, experiência e, com a outra, escolaridade. Tem que, assim, por enquanto, agora que vocês estão aprendendo, não precisa lá procurar na literatura, tudo, né? Não precisa, porque vocês estão aprendendo. Mas, por exemplo, ano que vem, vocês querem fazer um trabalho do TCC? Essa parte que vocês já têm, né, de a variação do coeficiente em relação ao salário e tal, é bom que, assim, o TCC vai te ajudar a entender como funciona a tal da revisão de literatura, tá? Que é uma coisa importante também. Você vai pegar na revisão de literatura trabalhos semelhantes, procura na internet, coisa mais fácil que tem, é só procurar na internet, você vai ler esse trabalho, vai verificar os resultados que ele obteve, e nesse trabalho, você vai olhar os resultados que ele obteve, você vai comparar com os seus. Verificar se está de acordo ou não. Se não estiver de acordo, você procura uma informação. Procura uma informação que está acontecendo no Estado. Por exemplo, se o trabalho é muito, muito, de um tempo muito passado, assim, 2007 ou 1990 e tantos, verifica o que aconteceu, né, se teve mudança no cenário do Estado em relação à variável, por exemplo, escolaridade, será que, por exemplo, no Paraná, a escolaridade, ela passou de, sei lá, de negativo para positivo. Poxa, aumentou os institutos federais, as universidades federais, tem mais pessoas acessando a, tem mais pessoas acessando a universidade, né, tanto na particular quanto na pública, sabe, o mercado de trabalho está procurando profissional mais qualificado, então você tem que procurar mais justificativas, né, porque o seu coeficiente mudou em relação à expectativa, né, em relação à expectativa. Por exemplo, positivo, tudo bem, né, positivo, tudo bem. Geralmente, você procura, por exemplo, a escolaridade é relacionada positivamente com o salário, tudo bem. Mas, por exemplo, se for negativo, o que aconteceu? Será que o Estado está investindo menos na educação básica, ou na educação superior? Aí você procura essa informação para justificar aquilo que você chegou, entendeu? Para ter um trabalho mais legal, porque só obter o resultado, não é, às vezes, o interessante é você verificar o que está acontecendo na realidade. Porque o economista não é só aquela história de você calcular o valor. isso aí, tem que procurar o que está por trás disso, certo? E estar por trás disso é justamente entender o que está acontecendo com o Estado que você está analisando. Então, por exemplo, você pega lá a variável sexo, e é um vítore negativo ou positivo em 2019. Aí você pega uma informação lá em 2010 que era negativo. Será que no Estado de, por exemplo, no Estado do Mato Grosso, ou aqui no Estado do Paraná, está havendo políticas afirmativas de inserção da mulher no mercado de trabalho, onde o salário equipara ao homem? Então, assim, você tem que ter cargo na manga. Isso, isso aqui, essa parte do feeling, essa parte do feeling para escrever, é quando você começa a ganhar experiência. Por enquanto, você tem que entender como interpreta o modelo, tal, tudo mais. Mas por que eu estou explicando essa parte metodológica para você? Para vocês, nesse caso. Porque é assim que você vai aprendendo a escrever em ecometria, tá? Procurando sempre justificar, entendeu? É, então, tá. As variáveis estatisticamente significantes são aquelas que se aproximam de 5%. Não necessariamente. Não necessariamente. Lembra o que eu falei para vocês das estrelinhas? Ah, não. É acima de 5%. Ó, acima de... Ó, quando é zero, quando é zero, zero, menor que 5%, é uma estrelinha. Quando é menor que 5%, duas. Quando é menor que 10%, três. Entendeu? Entendi. Tá. Bom? Mas aí, se... É, porque, tipo assim, na verdade, o que vai confundir, então, é porque, por exemplo, o meu resultado da Amanda deu tudo zero. Ótimo. Deu tudo zero, tá ótimo. São todos abaixo de 1%. É ótimo. São todos estatisticamente significantes a 1%. Entendeu? Então, mas aí, como é que a gente vai pesquisar, tipo assim, sabe? Tipo, ah, esse aqui tá assim por causa disso. Aí a gente... Não, 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 não deu tudo zero. Não deu tudo zero, Anny? Sim. Não deu tudo zero? Tudo zero no valor 1, foi? É. Ótimo. Sabe por quê? É ótimo. Se deu tudo zero no valor P, o que que acontece? Quando dá zero no valor P, são todos significantes a 1%, que é o valor mínimo do nível de significância, que é o valor mais rigoroso. Então, todos os coeficientes que você possui, são estatisticamente significantes. Aí você coloca um asterisco. Entendeu? Uhum. Mas aí, eu tenho que falar de uma forma geral, então. Aí, não. Aí, essa parte... Não, você fala assim, ó. Todos... Você fala, escreve assim, é que você não veio na aula de ontem. Mas, assim, todos os coeficientes são estatisticamente significantes a 1%. Ah, entendi. Só? Então, eu não preciso falar aqui... Não, todos. Você fala que todos. Pronto. Porque aí, você coloca a estrela, todo mundo já sabe que é estatisticamente significante. Entendeu? Tá. Beleza. Aí, depois tem que interpretar cada coeficiente. Entendeu? Em relação às expectativas do modelo. Tá bom? Galera, olha só. Aí, nas considerações finais... A consideração final... Criar um trabalho de econometria... É uma página só. Tá? Ou menos, dependendo da sua situação. É a parte final. Responder se você alcançou o objetivo. Qual foi o objetivo dos nossos trabalhos? Verificar quais são os determinantes do salário. Naquele estado. Você fez a econometria? Vocês alcançaram os objetivos? Sim ou não? Putz! Ô, Carlos. Tá tendo temporal aí, cara? Que inveja, velho. Aqui tá quente, demais. Que inveja do Léo, meu. Nossa, que... É sério, tô com muita inveja. Aqui tá quente, meu. Não chove. Eu sou de Londrina, né? Não chove, cara. Pô, fala pra ele ficar feliz, cara. Fala pra ele comemorar aí. Eu sei que acabou a luz, mas... Meu... Deve tá fresquinho aí, velho. Desculpa aí, galera. Desculpa... Desculpa a brincadeira, tá? Eu fico muito feliz quando a chuva vem, porque, gente, nós estamos sofrendo muito com esse tempo muito quente. Beleza, voltando. Consideração final, galera. A parte final, né? Primeira coisa que você tem que ter na cabeça. Você alcançou seu objetivo? Eu não falei o objetivo do nosso trabalho, né? Pra vocês. Mas ficou claro qual é o objetivo. Qual que é? Verificar os determinantes de salário. Verificar se a cor é uma determinante. Verificar se o sexo é outra. Verificar se a escolaridade e a experiência são também determinantes. Nós conseguimos, em termos de aprendizagem, alcançar os nossos objetivos? Conseguimos. Apenas vocês conseguimos alcançar os nossos objetivos. Temos que melhorar a redação. Todo mundo, né? Até devemos melhorar a redação. Mas, em termos de econometria, nós conseguimos alcançar os objetivos, tá? Acompreensou a compreensão dos problemas? Vocês entenderam como funcionam as relações de escolaridade, experiência, sexo, corpo, em relação ao salário? Vocês entenderam? Entenderam como funciona? Escolaridade e salários? Quais? Hein? Como é que eu já... Desculpa. Eu disse que sim, nós entendemos. Ah, tá, entendi. É que não... Veio, veio cortado. Por exemplo, vocês entenderam que a escolaridade... Quanto maior a escolaridade, maior o salário? Maior a experiência, maior o salário? Que há discriminação de cor e sexo? Tá bom. Eu alcancei o objetivo em relação a vocês. Aí vocês vão... Não. A teologia foi suficiente? Foi. Vocês criaram modelos, né? Econométricos. Tá, lá testamos especificação de modelos. Mas não tem problema. Até onde vocês chegaram, já foi o suficiente. A bibliografia está de acordo? Não sei, não pedi nada de revisão ainda, tá? Não pedi nada de revisão bibliográfica. É necessário fazer recomendações, sugestões a respeito do trabalho? Depende do que você está oferindo. Por exemplo, dá para verificar umas outras... Dá para colocar outras variáveis no modelo e testar? Vocês já pensaram em colocar outras variáveis no modelo? Quais? Quais vocês já pensaram? Vamos lá. É aula aqui de holística hoje, tá? O que é holística? É aula que vai abrir um pouco a mentalidade de vocês. Hein? Vocês pensaram de variáveis que poderiam ser incorporadas ao modelo? Vamos lá. Vamos fazer um brainstorm aí. Ah, dá para fazer com importação e exportação, né? Taxa de câmbio. Ah, mas essas variáveis aí são variáveis que, elas são... Eu sei, fogem ao modelo social, mas... É, macroeconômico. Vamos pensar em outras variáveis mais sociais, né? Porque se a gente colocar a taxa de câmbio, por exemplo, a taxa de câmbio no Mato Grosso é a mesma taxa de câmbio no Paraná. Você pode colocar importação, né? Importação de um produto específico em cada estado, por exemplo. Aí concorda. Importação da soja, exportação da soja, né? Ou, por exemplo, alíquota de imposto em cada estado, né? Pode ser. Aí sim, tudo bem. Que seja específico. Mas, por exemplo, nós poderíamos colocar se o indivíduo mora na zona urbana ou na zona rural. Faz diferença em relação ao salário? Faz. Né? Tem... Isso tem lá na PNAD. Né? Por exemplo, se o indivíduo... Se o indivíduo é fumante ou comendo drogas? Também. Será que isso influencia? Não sei. Certo? Certo. O que mais? Não, vai pensar várias variáveis, né? Mas essas estão boas, não estão ruins, não. Tudo bem? O nosso aprendizado é tão bacana. Então, assim, a gente pode acrescentar isso nas considerações finais. Assim, ó. Para sugestão de novas pesquisas, considera-se inclusão de variáveis, tais como se o indivíduo, né, referenciado mora na zona urbana ou na zona rural, se o indivíduo possui carros, se o indivíduo possui bens, né? Então, dá para colocar bastante informações, né? Então, dá para colocar bastante informações, né? Essa é a ideia, tá? Essa é a ideia. Galera, nessa parte 1, tudo bem? Vamos para a parte 2 específica dos resultados, que é aquilo que nós discutimos ontem, tá? Vamos lá, deixa eu abrir aqui. Essas duas partes estarão em gravação, tá? Passe teorizadinhas na... Na... Aonde mesmo? No portal CCSA, galera. No portal CCSA. Então... A partir de amanhã eu solto essas partes gravadas. Essa aqui também eu vou deixar... Essa aqui também eu vou deixar lá no Google Classroom, tá? Pessoal, a parte 2, basicamente, dá... No contexto de resultados. Eu recebi dois... Recebi algumas mensagens hoje de pessoas que, né, estavam com dúvidas, que os modelos não estavam ok, ou que não... Sabe? Não sabia como proceder na sequência, né, de análise. Então, eu fiz um passo a passo aqui, step by step, e aí como vocês devem proceder. Olha só. Passos para desenvolver os resultados econométricos, certo? Os passos para desenvolver resultados econométricos. São passos bem tranquilos. Ah lá, especificamente o resultado de uma estimativa é o ponto alto de construção de um trabalho quantitativo econômétrico. Isso aqui eu estou puxando o peixe para o meu lado. É lógico, vocês estão fazendo trabalhos econômétricos. Então, a estimativa é o... É o que há de interessante, entendeu? Então, vou tirar, né, tirar... Não, vou minimizar. Vou minimizar as dúvidas para que vocês testem os modelos de tal forma que vocês não se percam. Então, segue o exemplo do modelo de determinação de salários, que é a base do trabalho de vocês, alunos de econometria de 2019. Então, olha só. Primeiro, você roda o modelo normal, em nível, nas variáveis sem fazer nenhuma transformação. E faz os testes, primeiro de multiculturalidade, depois de heterocidacidade. E... E... Se acaso, seu modelo não apresentar heterocidacidade, você deixa assim, em nível. Só que... Vou dar uma dica de pesquisador. Dica pesquisador. É mais fácil, é mais fácil você interpretar ou, né, as variáveis em logaritmo, tá? Exceto as variáveis do tipo binário, tá? As variáveis em logaritmo, ou aquela variável dependente em logaritmo, tá? Por quê? Por exemplo, quando é log e log, é elasticidade. Então, você vai ver, por exemplo, a variação percentual de uma variável contra a variação percentual em outra. Bateu. Acabou. Entendeu? Quando é logaritmo linear, que é log no salário, e as variáveis do jeito que estão, nas variáveis independentes, você vai analisar crescimento. Crescimento. Por exemplo, o coeficiente que você vai achar na variável que você está analisando, cresce tantos por cento do salário. é isso. Por exemplo, a escolaridade, você achou um coeficiente igual a, sei lá, 0,40, 0,4. 0,4 quer dizer que, mantidas constantes outras variáveis, os coeficientes, né, associados, a variável, sei lá, a variável, falei escolaridade, né? A variável escolaridade, que contém o coeficiente 0,4, né, faz crescer o salário 40%. Entendeu? Faz crescer o salário 40%. É essa a ideia. Bom, você roda o modelo com as variáveis em nível, sem transformação. Olha lá, faço o teste de multicolinearidade, o pwcore, tá? E heterocidasticidade, tá? Red test e white test. White test não, em test barra white. Certo? Esse, né, esses dois aqui são obrigatórios, tá? Esses dois são obrigatórios. No mínimo, você tem que fazer esses dois. Ah, professor, não deu a heterocidasticidade, que eu deixei em nível. Beleza. Interprete o modelo em nível. Como interpreta o modelo em nível? Por exemplo, o coeficiente que vai estar associado à escolaridade, você vai fazer, então, né, uma pondeiração. Se você conseguir um valor, por exemplo, sei lá, a constante, por exemplo, a constante, vou explicar pra vocês aqui, a constante, vai ser o valor do salário do indivíduo sem nenhuma influência de variável. Certo? Aí, quando você pega a escolaridade, tem o valor da variável, da coeficiente. Você vai pegar lá, dado um ano de escolaridade, o coeficiente, por exemplo, é dois. O coeficiente é dois. Então, um ano de escolaridade, né, adiciona, né, adiciona dois reais a mais no salário. Entendeu? Dois reais a mais no salário. Sem trabalho com percentual. Entendeu? É bem direto. Tudo bem? Se for em nível. Mas, eu dou a dica pra vocês pensarem muito bem nisso. Então, o um e o dois são obrigatórios caso você não encontre problemas de heterocidasticidade. Aí tem o três. Este passo será realizado se houver um problema de heterocidasticidade. Rodar o modelo com o salário em logaritmo e as variáveis em nível. Tá? Esse é o log-lin, transformação somente nos salários. E fazer tudo de novo. Tá? Fazer tudo de novo. Olha lá. Realizar novamente os testes de multi-heter. Tá? Pessoal, se der, se der heterocidasticidade, você passa por cinco. Se não der heterocidasticidade, se você não quiser mudar a forma funcional, para aí e faz a interpretação em cima de taxas de crescimento. Agora, se der heterocidasticidade, vai para o cinco. Tu para o logaritmo e faz de novo o teste, né? No seis. E acontece um ponto de decisão aqui. Ah, pode ser que dê heterocidasticidade. Tá? Depois, se você fizer todas essas esses passos, todos esses passos. Dica! Dica! ou você deixa do jeito que está, ou você justifica aplicando os erros padrões robustos de White. Tá? A forma que você aprendeu a amenizar a heterocidasticidade, aplicar a forma funcional de compreensão das variáveis, o logaritmo, logaritmo. Beleza? Então, você coloca no seu trabalho, o que você fez, vai aplicar o duplo log, porque você está amenizando um problema, um possível problema de heterocidasticidade lá nos dados. Em todos os casos, o modelo for heterocidastico, escolher a transformação logaritmo na variável dependente e em nível nas variáveis independentes, essa aí é o log linear, ou clicar log e log, tá? Justificando como a amenização para o problema de heterocidasticidade, como é o que eu disse. Ou utilizar os parâmetros obtidos dos erros padrão robustos de White, tá? Ele corrige os erros padrão, tá? Então, esses são os passos. Primeiro, você faz em nível e vê que dá. Depois, dá logaritmo na variável dependente, vê o que dá. Depois, no fim, você aplica duplo log, logaritmo em todas as variáveis. Pessoal, lembrando, variável binária não se aplica ao logaritmo, então, você aplica nas variáveis que são, que não são binárias, que são quantitativas, como escolaridade e experiência. Tá? Pessoal, se você chegar em heterocidasticidade em todas as transformações, você pode justificar que você fez o que você pode, que você amenizou o problema de heterocidasticidade. E aí, você também pode aplicar o erro padrão do G-White, que ajusta os erros padrões e esse processo não tem testes que comprovam se há hétero ou se não há hétero. Vai lá, interpretação da variável nas formas funcionais duplo log e log linear. Interpretação das variáveis. Ó, log linear, galera, log linear é essa, aplica o logaritmo do salário, as demais variáveis você deixa como elas estão. Ó, se você for utilizar a forma funcional log linear, onde apenas a variável do salário foi aplicada no logaritmo, você interpretará em relação ao crescimento da variável. Por exemplo, suponha que o coeficiente das escolaridades ainda, eu troquei aqui, né, seja de 0,08, tá? Suponha que o coeficiente que você obteve é 0,08, mas o modelo é log linear. Então, dessa forma, você vai explicar assim, que o salário cresce 8% em relação a um ano a mais de escolaridade. Tá bom? Tudo bem com a interpretação do log linear? Simples assim, tá, galera? Simples assim. E agora? Quando você, né, tem a, o duplo log, você trabalha com elasticidade. Elasticidade é variação percentual. É aquela coisa que você se prender em micro. Ah, elasticidade, é assim, galera, você pega um preço, uma quantidade, um ponto lá, tá? Você pega essa quantidade de um ponto, então, na demanda. Elasticidade, você vai medir a variação percentual, do preço e a causa da queda da demanda, que é a variação percentual na demanda. De outra forma, se você varia o preço em 1%, em quantos por cento a demanda cai? Essa é a ideia da elasticidade, preço da demanda. Nesse caso aqui, para a econometria, é a mesma história. você tem a variável X e a variável Y. Então, por exemplo, a variável X varia 1%, quantos por cento varia aqui no Y? Para ficar mais claro ainda, para vocês trabalharem com números inteiros, você trabalha sempre com 100%. Se eu vario 100% essa variável, quantos por cento vai variar a variável Y? Mais especificamente, para os salários, salário, vamos pensar que o X é a escolaridade, vamos pensar que ainda o parâmetro obtido é 8, 0,08. Então, aqui é 0,08B. Então, se eu vario em 100% a escolaridade, quanto vai variar no salário? 8%, mantidas as outras variáveis constantes. Essa ideia de analisar o grouping log é a mais fácil que eu acho. Você analisa a variação percentual de uma em relação à outra. Sempre na variável independente, você vai variar o 100%. Aí você verifica a variável independente, a variável independente é a escolaridade. Sempre você analisa o 100%, nesse caso. O coeficiente analisa a variável dependente. Então, por exemplo, o coeficiente vai analisar o salário, entendeu? Então, por exemplo, se você pega a experiência, o coeficiente é 0,16, então, se aumenta a experiência em 100%, o salário vai aumentar em 16%. É essa a ideia. Ficou claro? Mas que diz as outras variáveis soluções, né? Ficou claro? A interpretação dos resultados que você vai obter? vai ter um papel aqui que tem um mural. Tem um muralzinho aqui. É o seguinte, ó. Vou fazer de novo. Eu expliquei que para minimizar, né, amenizar o problema de heterossilacidade, você pode aplicar o logaritmo só na variável dependente, né, que é chamado de log linear, né, e eu já fiz, aqui, tá, log linear, ou, ou duplo log, tá, duplo log. No log linear é crescimento, e no duplo log é elasticidade, tá? Tudo bem, galera? Tranquilo, enquanto a aula de hoje? Alguma dúvida? Tá bom? Pessoal, essas aulas eu fiz justamente para as pessoas que estavam com dúvidas, mandaram um recado para mim, né, para que o esquema de teste é aquele, né, que eu passei na aula anterior, na aula anterior não, nessa aula agora, nessa aula agora, nesse slide agora, da parte 2, e a metodologia ela vai ficar aí para vocês para sempre, vocês vão sempre seguir esse roteirinho, beleza? Eu quero que vocês entendam que vocês só estão fazendo a parte da metodologia, mas já está um pouco, já está um pouco pronta, e os resultados, tá? No trabalho do dia 10 que nós devemos mandar. Quem já está com o trabalho na ponta, manda para mim até amanhã, por favor, que eu possa já ajustar ele e já mandar para vocês novamente. Deixa eu só abrir aqui para vocês o site da da NECOMAT. Vou terminar a aula aqui. Vou terminar a aula aqui. Então, vou postar essa gravação aqui lá no Classroom, tá? E vocês podem acessar essa aula hoje, tá? Tudo bem? É... É... É...